E por falar em realidade, tem gente que falou, nossa, mas voltou a energia elétrica por lá? Não foi pra todo mundo, não. Já tem mais um Eu Sou Repórter, as pessoas que estão participando e mandando os vídeos pela internet. É moradora de um condomínio das proximidades. Fala, minha senhora. Oi, Polito, bom dia. Eu sou moradora do Vereira Tropical aqui no norte da ilha, na Cachoeira do Bom Jesus. Não dá mais pra gente continuar sem luz. Desde sábado, a gente estava sem luz. Ontem o pessoal da Celeste veio e só ligou as residências monofásicas. Ou seja, continuamos os trifásicos, metade com luz e metade sem luz, perdendo toda a alimentação da casa. Apesar da recomendação da Celeste de ser trifásico, daí só tem luz quem tem monofásico. Então, quero deixar aqui minha reclamação, porque a gente está ligando pra Celeste e eles não têm prazo nenhum de vir consertar. Obrigado, minha senhora, por participar do Balanço Geral. Obrigado, senhor. Mas, Celeste... Ai, hoje eu vou fazer a bifásica. Amanhã eu vou fazer a trifásica. Não dá pra acreditar. Eu tenho que rezar. Eu tenho. Eu tenho que pedir pro senhor. Celeste, pelo amor de Deus! Como é que vocês me vão? Soca o pau agora, Sandrinha. Tira a música do senhor e bota a música do cacete. Os caras me veem e me ligam um bifásico e deixam o trifásico. Eu não entendo isso. Como é que funciona esse negócio? Nós estamos cobrando. E eu tenho certeza que eles vão atender, porque não faz sentido nenhum ligar metade e não ligar outra. É igual a prefeitura que apareceu lá. Eu falei, nossa, vieram resolver o problema, souberam de manhã que o Balanço Geral estava aqui. Não! Eles estavam tentando recolher restos de árvores. Ah, vai se catar. Mas eu tenho certeza que o prefeito vai conseguir. Ele é um cara do bem. Vai dar certo.